E de olho na fiscalização e no combate ao desmatamento ilegal na região amazônica, o vice-presidente Hamilton Mourão participou de mais uma reunião do Conselho da Amazônia. Uma situação de coordenar e integrar as políticas públicas voltadas para a Amazônia, onde a proteção ou a preservação do meio ambiente, vamos colocar assim, é uma vertente. Além, obviamente, daquela que eu considero uma tarefa extremamente desafiadora, que é promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, sem que a gente torne o meio ambiente na Amazônia devastado. Mantenhamos a Amazônia como ela é e se permita que as pessoas que lá vivem tenham a sua renda, tenham o seu trabalho e consigam criar suas famílias.